Música Vou seguir a ordem, a programação do mesmo Carlos Eduardo com o trabalho Bandeira Branca em Pauforte, a senzala de Pai Benedito e o Pumamlé, Urbano de Manzo e Zungo Caiano que é direto do doutorado americano e o mesmo conjunto ao FMI Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todos Agradecer ao professor Oswaldo pelo convite, ao professor Sandro Não preciso nem dizer da importância desse espaço Faço minhas também as palavras da presidente da associação Ainda de setembro, se não me engano, fiz de abuso e contador, a gente também teve encontro E já começamos a abordar os outros, viu continuidade a algumas das questões que lá a gente já tinha tratado Bom, sem muitas perguntas, já que o nosso tempo não é tanto assim Bom, eu vou fazer o seguinte, a minha opção aqui, nessa fala Foi trazer um caso etnográfico e eu espero, pretendo que se eu conseguir apresentar ele aqui de alguma maneira Ele rebata, de certa maneira, no tema proposto pelo evento Essa opção se deu por duas razões Na verdade, uma, digamos, de forma mais íntima Eu senti uma necessidade mesmo de trazer algum caso etnográfico Já que em alguns outros lugares aí eu andei publicando algumas reflexões jurídicas mesmo sobre a questão Mas, em certo momento, você para e pensa Poxa, a nossa contribuição deve ser muito mais como antinógrafo do que, enfim Como apenas uma análise técnica, antropológica desse campo jurídico Ainda que ela seja interrompente E uma segunda questão aí de ordem mais patrimática mesmo No instante, tem aqui um projeto negro ali É porque segunda-feira eu estou apresentando a qualificação deste trabalho Então, isso aqui é uma versão de oito páginas de umas quase 300 Semana que vem a gente vai discutir Bom, então vamos lá Vamos começar trazendo o caso de Manso Mibus Caiando Já de primeira, é uma comunidade urbana na cidade de Belo Horizonte Trava-se de uma... o que eu denominei nesse trabalho de cantomblé Ou seja, é uma comunidade que eu não voula E uma comunidade de terreiro de cantomblé Uma questão está vinculada à outra Eu vou tentar apresentar aqui na própria fala de membros do grupo O porquê que esse cantomblé é um quilombo Por que eles se consideram quilombo Bom, como todos nós sabemos Os desafios colocados na democracia brasileira ampliam-se a cada dia E aí, nessa ampliação desses direitos Nós temos exigências tanto de ordem teóricas quanto de práticas E constantemente, essas exigências têm trazido a cena Veja que não é que eles surgiram nesse momento Mas, vamos dizer, eles tomam a cena neste momento Vários atores sociais, novas questões, novos dilemas Bom, a questão que não bola é uma dessas questões Como há não nem tão novas assim Se nós tomarmos o próprio mote dos 25 anos da Constituição Federal Mas se tomarmos ainda o fato de que Pelo menos nos 15 primeiros anos Muito pouco se fez em termos do cumprimento do artigo 68 E nos últimos 10 anos, como foi vendido aqui pelo companheiro da CONAC Tem se feito um esforço, mas ainda bastante insuficiente Então a gente vê que estamos diante, na verdade, da questão que não bola também E nos coloca de novo à frente das condições e das possibilidades De um processo de avanços da democracia E mais do que isso, eu diria de uma democracia que, de fato, leva a uma emancipação social E uma cidadania plena para alguns textos que são formadores da nação brasileira Bom, então, dito todo esse preâmbulo Também ainda como preâmbulo, é bom a gente lembrar que o reconhecimento dos modos de fazer, saber e viver De comunidades línguas Tem sido garantido, pelo menos formalmente Em várias Constituições latino-americanas Então não é só o caso do Brasil Eu também falei Brasil, Equador O Bolívia, por exemplo, tem direitos para 0,5% de sua população São negros E outros, né, de caráter Enfim, então, assim, é um processo maior que a gente vê também na América Latina Bom, esses movimentos que a gente percebe nesses países Desenvolviam a papel fundamental no processo de luta Novamente, eu não vou me aprofundar tanto Nós tivemos aqui o representante da Bonarque Basta dizer que E o professor Zé Maurício Caputti é um especialista daqui do lá Sobre a participação desses movimentos sociais No processo, inclusive, de feitura Posteriormente do decreto Mas primeiramente já lá no processo constitucional Então, diante disso tudo, eu acho que o desafio está posto Na verdade, é como que podemos garantir que essas políticas se efetivem Ou seja, como que, de fato, a gente pode buscar o reconhecimento Para as populações colombolas Reconhecimentos esses aí que passam pelo campo Talvez este seja o principal territorial Mas que também não se resume somente a esses Enfim, então a gente está aqui diante Eu costumo dizer Para alguns alunos De que, para o Diano, ele se trouxe Que o longo é muito bom para se pensar Principalmente para se pensar Brasil Se pensar os nossos processos de formação nacional Para se pensar um pouco Porque o Brasil é o Brasil Também para brincar um pouco com algumas ideias Que o Roberto da Mata também usa Então, fica esse convite para os nossos colegas Bom, muito rapidamente para entrar no tema Antes de me constar, eu já comecei aqui dizendo É uma comunidade localizada na região leste de Cicadoriçonte É uma comunidade de terreiro Eles se localizam, para vocês terem ideia Uma área de menos de 250 metros de quadrado Para vocês terem a noção diminuta De o que é o território físico dessa comunidade Entretanto, é um território que eu vou tentar fazer Um prêmio de outras riquezas Mas em termos de tamanho físico É um território bem pequeno Ela é composta em torno de 40 pessoas Sendo todo de 10, 11 famílias Eu não vou discorrer muito aqui Porque o tempo não vai dar Na verdade, essa questão das famílias São variáveis Porque nós temos dentro de humanos Uma dupla Eu estou chamando de uma dupla de genealogia Baseada em eles mesmos Que é a família sanguínea Mas a família do santo E essa acaba sendo, na verdade A mais importante Bom, essa família do santo Na verdade, se nós formos pensar nela Ela bate com um contingente muito maior A ponto de uma viatura de genealogia A mãe do santo e da casa Dizer em alguns momentos Que o quilombo tem 400 milhões Por exemplo Então, esse guerreiro foi formado Por volta dos anos De 1970 Em Belo Horizonte Em 2007 Eles pediram Após o processo de auto-reconhecimento Eles pediram certificado A situação de tomar E se enfim Aí eu vou pular Toda essa parte jurídica Dos livros E tal O manzoniúso caiango Que é a casa da força de matamba Caiango, na verdade Para quem não é estudioso Dessa religião É uma qualidade De matamba Matamba é um bolichá Para o Manoblé Angola Para o Manoblé E a Bom, o Manoblé Quieto Que é o mais Popular, digamos assim Talvez o mais conhecido Seria Iaça Então Manzo é a casa De carreira Ou seja, a casa da força De santidade A mamãe do manhã dele Sempre apresenta a casa Como um local De portas abertas Para além das suas atividades Religiosas O Manoblé Possui um projeto Social e cultural Chamado Projeto Fizoma Mais a frente Eu vou recuperar A importância Desse projeto Dentro dos debates Que nós estamos trazendo aqui Como a própria comunidade Tem a sua noção De um direito De como ela Participa O imposto a participar Dessa construção Desses novos direitos Bom Manzo apesar de ser Essa pequena Na área de menos De 250 metros quadrados Ela possui Diversos elementos Construtivos Na verdade Eu digo aqui No texto De uma certa forma Labirítica Porque para Acomodar Mesmo o tempo Santo As pessoas O projeto social O projeto político Na verdade Há toda uma Informação Muito sui generis Desse grupo E também Demonstra Uma riqueza Na ocupação Desse espaço De minuto Na verdade Isso também é importante Eu não vou poder Adentrar aqui No texto Aqui Eu até faço Uma descrição Do espaço Mas a gente não vai ter tempo Mas eu acho importante De dizer isso Só para trazer o fato De que Esse espaço De riqueza Na verdade Que é visto Pelo poder público E a gente já começa a sentir algo Por exemplo Apenas como um cortiço Ou algo Que na verdade Deve ser eliminado É um pouco disso Que a gente vai dizer Porque esse poder público Tem dificuldade De lidar com a diferença Nas suas diversas formas Incluindo aí E aí tem essa Especificidade Do quilombo urbano Incluindo aí O lugar Da diferença Nos projetos urbanos Principalmente No momento atual Eu não sei se Vitória passa Mas boa parte Das outras cidades Do Brasil Tem passado Por um processo De gentrificação E higienização E outras Interpreções públicas Que não são discutidas Não são debatidas E na maioria das vezes Tem significado A expulsão Destas diferenças Em nome De um Bom De um projeto Que eu acho Que a gente pode Dizer sem Ainda que não seja O mais correto Nos termos acadêmicos Mas é Nos termos práticos Um projeto Realmente racista De reorganizar A cidade De acordo Principalmente No caso Do Galo Horizonte De acordo Com o que pensa Uma pequena Elite dominante Um Elite Não pelos motivos Nesse caso Com uma Clara evidência Na sua questão Pouco Gênero E classe social Bom A comunidade Eu já tinha Dito aqui Era formada Pelos Pelos Filhos De santo E também Pelos Filhos Sanguíneos De Mãe Efigênia É interessante Perceber Que Como a própria Ideia Da comunidade E eu vou Daqui a pouco Trazendo Fala deles Do que eles Consideram Comunidade É baseada Na ideia Desse pertencimento Familiar É dentro É dentro Da própria Comunidade Que a gente Percebe Que o próprio Conceito Inclusive De família É bastante Alargado Por exemplo O Efigênia Se refere Aos pesquisadores Por exemplo Como parte Dessa família Então É uma das famílias Que acabam Frequentando Aquele espaço E pertencendo De algum modo Aquele espaço Bom O conceito É a maneira Para eles próprios Se identificam Ou seja Isso se baseia Para eles Mesmos Nos seus saberes Nos seus fazeres Nos seus viveres Ser trilombola Para eles É ter práticas Simples E especificidades Ritualísticas É por exemplo Ter uma língua Que se canta Nas cerimônias E nos rituais É os conjuntos De mitos Que animam Os mitos Que fazem Aquele lugar Como o quilombo É a maneira Por exemplo Que se torna Que se envolvam As leidades É a maneira Por exemplo Que você lida Com elementos Que a gente De marido Sensíveis E muitas das vezes É o que a gente Esquece De pesquisar Mas é onde Inclusive É isso que eu estou Argumentando aqui É onde inclusive A gente pode Tentar fazer esse diálogo Para entender Esses novos direitos Então por exemplo É na relação Com a comida É na relação Com o toque É na Por exemplo Mais a frente Eu vou Por uma passagem De uma das filhas Da casa Dizendo exatamente Da sensação Por exemplo Do cheiro Como que o cheiro Na verdade É que cria Esse quilombo É dentre outras questões É o textual Veja que isso funciona Então Tanto Para dentro Da comunidade Mas funciona Para fora também Porque é nesse momento Por exemplo Várias vezes Eu ouvi Nos membros Por exemplo A ideia De que pertencer A manzo É poder por exemplo Sair pelas ruas Do bairro Vestido a caráter E ser assim Reconhecidos Ou seja Veja que é uma maneira Também De você Participar Da vida da cidade Mas ao mesmo tempo Mostrar para essa cidade De que existe Uma diversidade Por exemplo Certa vez Quando eu fui perguntar Para uma das lideranças Da comunidade Macota Cássia O que se tratava De ser comunidade Porque eles O tempo todo Se referiam a esse termo Nós somos uma comunidade Nós somos uma comunidade E aí Eu tenho outras passagens Mas eu deixei elas de lado Eu teria essa Porque nos interessa Aqui pelo nosso tema Macota Cássia Vai dizer Em um determinado momento Para mim o seguinte Olha Ser comunidade Que não bola É deter A palavra política E aí Eu queria chamar a atenção Para isso Porque segundo A própria Macota Depois nos explicando Ter a palavra política Ou seja Ser que é uma bola É a possibilidade De articular Para um lado Todo o modo De ser Saber Fazer Com toda uma relação Com os demais Espaços da cidade Incluindo aí Os espaços Das políticas Principalmente No caso deles A política municipal Visto que o grupo Tem sofrido Uma série De 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 Demonstrações Do poder público Inclusive Foi retirado Da sua Territorialidade Enfim Então veja que Ser que não bola Nesse caso É você ter A palavra política E é Ter A tomada Dessa palavra política Então O próprio grupo É Ser que não bola Nesse sentido Ou seja Pertencer Essa identidade Mostra que A relação social Que surge De se afirmar Como que não bola É aquela Que constrói A própria luta Por direito É interessante Perceber que Certa vez Quando eu perguntei Para a macota Cássia Se Diante dessa situação Que o grupo Chegou a se retirar Por um ano Da sua Da sua Da sua Territorialidade Eu perguntei Para elas Mas olha Se a comunidade Deixar De existir Existe Na verdade Não existe Essa possibilidade E uma conta Cássia Diz Olha Não existe Essa possibilidade Porque nós Pertencemos Ao Tandomblé Então veja que Essa ideia De pertencimento Ao Tandomblé É bastante Forte Na medida Em que Permite Reafirmar Todo esse Pertencimento Bom Como já me pareceram Ali plaquinhas Vamos Criar um pouco mais rápido Tornar-se 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 Então pode ser visto No caso de Lanzo Como um princípio De ser Para nos valermos Por exemplo De uma categoria Desenvolvida Comunicados A palavra política De que nos fala Marco Criarce Vai na mesma direção Por exemplo Proposta por Agir Quando se estuda A questão Da cidade Dos direitos Na cidade Para quem A tomada Da palavra Política Nesse caso Se coaduna Com a própria Formação Do ser político Ou seja No momento Que essa comunidade Se assume Como triunfola Ela reafima Na verdade A participação Dela Como Membro Dessa esfera Pública E aí É a partir Desse lugar Que ela vai existir Na esfera Pública Que seja Cumprido Nos seus direitos Bom Se o terreiro Nos ajuda A entender Um pouco Essas questões Internas Principalmente A que nos interessa Aqui Ele nos permite Entender também Como é Que se forma Essa ideia De cidadinidade Ou seja Como é Que se pode existir Dentro do espaço Da cidade Eu digo isso Porque Se a gente Pega toda Uma teoria Sobre A cidade O urbano Enfim Todo esse campo Nós temos Para nós Muito claro O princípio De que a cidade Ela própria Já é Nascedora Da ideia Da diversidade Ou seja A cidade Deveria ser aquela Em que abriga A diversidade Em que valoriza A diferença A pluralidade E o que a gente Na verdade Tem percebido É que essa cidade Na maioria Das vezes Ela atua Para descaracterizar Quando não Eliminar Exatamente Essa diferença Então é nesse sentido Que a própria comunidade Se assume Como quilombola É importante perceber Que ela percebe Esse movimento Por exemplo Outra liderança Do trono Me disse Certa vez Ligamos muito Com o poder público Nós brigamos muito Para ser quilombola Nós exigimos Ser quilombola Ou seja Nos momentos Dos empates Essa categoria Que é chamada Exatamente Porque o grupo Sabe que essa É uma categoria De luta E de possibilidades De acessar Alguns Dos seus direitos Uma outra Passagem Que eu acho Muito interessante Inclusive Só para ilustrar Uma conta Que a 60 vezes Me disse Olha Eu aprendi Com minha avó De que Direito É uma coisa Que Bom A ideia era mais ou menos Diz que direito É uma coisa benéfica Que é uma coisa Que nos protege Mas Eu aprendi Que na verdade Direito é uma coisa Que se conquista Então assim Aí ela completa Minha avó Estava errada O que a gente tem visto É que direito É o que nós conquistamos Então De novo Para reafirmar Sempre Esse lugar De certa maneira O cumprimento Do artigo 68 Do decreto 4.8.7.3 E dessas diversas Projeitações É fruto Do processo De luta De uma luta Bastante Quase que uma luta Às vezes Até para a gente Que acompanha E pesquisa Às vezes até Desanimadora Diante de algumas situações Como é o caso De manso Que chegou a ser Retirado Durante um ano De seu território Exatamente Porque O poder público Municipal Não reconhecia Essa sua Especificidade Uma outra questão Então Que eu queria Chamar a atenção Aqui Trazendo esse caso De manso Já para os nossos Debates E aí Fica para as perguntas É que Então O que eu queria Chamar a atenção É que Ao Sumir Essa identidade Que eu não vou Ao E Bom Eu não tenho tempo De falar Estou dizendo aqui De uma identidade Em termos étnicos Mas eu Imagino que todos nós Aqui Tenhamos isso Claro Então Ao assumir Essa identidade Étnica Política Manso Por exemplo Nos apresenta Uma busca Pela cidadania Nos apresenta Também Por um lado Uma crítica Muito clara Pelos próprios membros Ao processo De exclusão Que os espaços Urbanos Têm trazido Para algumas Dessas populações Por outro lado A gente falando O pesquisador Me parece Bastante interessante De que Em todos os momentos Em que a própria comunidade Usa essa ideia De tomar a palavra Política E isso é um termo Matido Eu quero utilizar isso Ou seja Essa ideia De tomar a palavra Política Me parece Que a comunidade Claramente Ao contrário Do poder público E aqui Eu não vou poder Apresentar Mas eu fiz Essa análise De documentos E discursos Do poder público Ao contrário Do poder público É a comunidade Que parece Nos chamar a atenção Para a ideia De que A tomada Da palavra Política É aquilo que Uma pesquisadora Que trabalha Com questão De gênero Mas eu gosto Muito Que a Nancy Fraser Chama de Luta-se pelo Reconhecimento Pela redistribuição Então assim É a própria comunidade Que está dizendo A esses poderes públicos De que O seu discurso Não consiste mais Para usar o Pelo da Nancy Fraser Em públicos fracos Mas sim Que esses Novos públicos Também devem ser Aceitos Nessas Nessas Novas esferas São esses Novos atores São essas Novas palavras Políticas São por exemplo As criações De lugares São por exemplo A imersão Da cultura É por exemplo A territorialização Do espaço É por exemplo A nova A exigência De uma nova Arena Pública De debate Temas como esse Que eu vi Ao analisar esse caso São questões Como essa Que parece que De um certo sentido Um poder Tanto um poder Judicial Como um poder estatal Não estão preparados Para ainda Poder debater Então o que nos parece Interessante Perceber ao longo Desse 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 Caso É que Nós temos Por um lado Uma comunidade Que tem Um domínio De alguns Desses léxicos Vamos dizer Da política Estatal Mas O Estado Por sua vez Não tem Um mínimo Domínio Não tem Um interesse Muito ao contrário De ter o mínimo Domínio Do léxico Do próprio grupo Então o que a gente vê É na verdade De certa maneira Principalmente Por parte Desses espaços Públicos Uma conversa De surto Ou seja A comunidade Dizendo Do seu saber Do seu fazer Do seu viver De sua existência E Um poder público Negando Cada um deles Exatamente Porque não Conforma Aquilo Inclusive De que As burocracias Estatais Estão Acostumadas Então No caso Como Em mãos E com os Caiangos Só para vocês Entenderem A comunidade Por exemplo Faz um determinado Pedido Ao poder público Municipal E o poder público Municipal Nega Esse pedido Sobre o argumento De que a comunidade Por exemplo Não possui A titularidade Do seu território A comunidade Por sua vez Alega Ao poder público De que sim Ela possui A titularidade Do seu território Uma vez Que aquele território Pertence Por exemplo A entidade Pai Benedito E aí O poder público Para reforçar Olha Dessa maneira A gente não pode Mais conversar Então Estou trazendo questões Para vocês Terem ideia Também De que Quais são Algumas das questões Que a gente teria Ainda que enfrentar Por exemplo Em termos de uma Pluralidade jurídica Por exemplo De uma descolonização Do pensamento Por exemplo Eu estou trazendo Essas características Só para a gente Dialogar Com essa ideia Dos 25 anos Da Constituição E para deixar claro Que na verdade Da minha parte Eu sou entusiasta Da Constituição Federal De 1988 Mas me parece Que E cada vez mais A gente tem percebido A sua insuficiência prática Exatamente Porque Mais uma vez A gente tem Do lado Um especialista Alguém que já Trabalhou muito bem Com essa ideia É de que Nós temos Uma Constituição Que aponta Para uma direção Que por exemplo Nos permitiria A ideia Da diversidade Da pluralidade Da descolonização Dos nossos saberes E dos nossos viventes Mas por outro Nós temos Todo esse aparato Estatal Na verdade Que pensa ainda De forma Colonizada De forma Não plural Não diversa Enfim Eu tenho Algumas outras Questões Para trazer Mas eu acho Que talvez No momento Do debate Eu vou Trazendo exemplos Para clarificar Um pouco Nesse debate Obrigado Carlos Depois você paga A multa Lá fora Então a multa Enfim Enfim No debate A gente vai Poder Ampliar Essa discussão Com certeza Eu também tenho Muitas questões Agora a gente Passa para a segunda Comunicação Territorialização Reflexividade Cultural Os quilombos Os quilombos E o urbano No Rio de Janeiro Do professor José Maurício Da Unicamp Obrigado Boa tarde Também gostaria De agradecer Ao convite Da direção Da ABA Do Oswaldo Em especial Que é atual Coordenador Do grupo De trabalho De quilombos Da ABA Dizer que é um prazer Estar aqui de novo Porque Passei um período Intenso Trabalhando no Espírito Santo Há dez anos atrás E depois Praticamente Não voltei mais A não ser Para assistir Festa de Ticumbi Enfim Então é um prazer Estar aqui Compartilhando Com vocês Dessa 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 Situação Eu trouxe Um texto Que está Um pouco extenso Em função Da agenda Do final do ano Eu não tive Muitas condições De transformar ele Em oito páginas O que me Faz pensar Se eu tenho dinheiro O suficiente Para pagar a multa Lá no final Depois Mas vamos lá A ideia básica Do que eu Preparei aqui Para vocês Pensando também Na questão Dos 25 anos Não é tanto Fazer Balanços Como está óbvio Essa mesa Que é mais etnográfica Balanços Sobre o próprio Processo A gente já Falou muito Disso Mas é pensar Talvez Alguns desdobramentos Que tem Sido produzidos Pela grande Indefinição Que esses 25 anos Produziram Em torno Da ideia de quilombos Em primeiro lugar A gente Com esses anos Todos A gente não conseguiu Produzir segurança jurídica Para essas comunidades Que ainda hoje Estão submetidas A dúvida Imposta pela Adin E mais do que isso A gente acabou Multiplicando A plasticidade Que já era Intrínseca Ao artigo constitucional Que é muito sucinto Defende muito pouca coisa E o uso Da categoria Acabou fazendo Com que ela Progressivamente Se ampliasse E eu acredito Que a ideia De quilombo urbano É um momento Bastante curioso Desse processo De caráter plástico De manifestação Desse caráter plástico Da categoria de quilombos Então É em torno dele Que eu queria Conversar com vocês Inclusive porque Quilombos urbanos Acaba aparecendo Como uma dessas Várias outras Subclassificações Dos quilombos Que são Os quilombos históricos Quilombos jurídicos Quilombos de resistência Quilombos de negociação Se a gente vai passeando Pela literatura Tem uma multiplicação De categorizações Do quilombo Que mais expressam Uma dificuldade De trabalhar com o fenômeno Do que propriamente Um conhecimento objetivo Sobre essas situações E uma segunda Consideração inicial Também É chamar atenção Para o fato De que apesar Do conhecimento analítico Exigir categorizações Muitas vezes As classificações Acabam se apresentando Como evidências Como coisas Que brotaram Da natureza E a gente acaba Abrindo mão De pensar De como é Que é o processo De constituição Dessas classes E subclasses Que a gente acaba Lançando mão Permanentemente Então É um pouco motivado Por essas questões Gerais Que eu trouxe Essa reflexão Sobre a questão De quilombos É por isso Que o título É um pouco Meio torto O quilombos e o urbano Não é quilombos urbano É quilombos urbano No Rio de Janeiro Fica meio torto Mas parece melhor É E para começar A falar disso Eu queria apresentar Três premissas Porque como é muito sucinto Eu vou ter que evitar A introdução Que justifica as premissas Né E vou direto a elas A partir das quais Eu estou trabalhando Nesse texto A primeira delas A primeira premissa é Que A gente pode pensar A constituição Dessas situações Sociais Como tendo Uma dimensão Discursiva Né E uma dimensão Sócio-histórica Vou explicar rapidamente Uma dimensão discursiva No sentido em que Quilombo É aquele que diz que é Né Aquela definição clássica De índio Que acabou sendo incorporada Né Da auto-atribuição Né Então A gente tem uma dimensão Aí na definição De comunidades quilombolas Que passa muito E privilegiadamente Hoje No plano Do debate jurídico Pela auto-atribuição Isso faz com que Essa definição De quilombo Seja discursiva Em primeiro lugar Né Ela é Uma afirmação Um pouco nessa linha Que o Carlos Estava apresentando Para a gente também agora Mas tem uma outra dimensão Disso Que fica mais evidente Quando a gente se aventura A discutir com os historiadores Que é a dimensão Sócio-histórica Dessas comunidades Afinal de contas Elas têm Uma história material Elas não são produzidas Pela discursividade Presente Só Mas elas são Também Formações Que têm Uma profundidade histórica Uma densidade sociológica Né Ou seja Têm uma materialidade Né Que a gente precisa Também De alguma forma Reconhecer A segunda premissa O que eu estou dizendo É que Essas comunidades Hoje São constituídas Igualmente Dessas duas dimensões A segunda premissa É Que O que me interessa O que me interessa aqui É que a relação Entre o rural e o urbano Que normalmente É tomado Como dois tipos Excludentes Muito Por mérito Do Zimmel Lá Que fala daquela coisa Da modernidade Do urbano Como um lugar Que se opõe Ao tradicional E a gente Está muito acostumado A pensar nesses termos Também O rural e o urbano Como dois tipos Ideais tipos Que definem Uma série de outras Considerações Que vêm a seguir Quando você fala O rural Quando você fala O urbano Você já Meio que organiza Na cabeça Uma figura Ideal desses tipos Bom A segunda premissa Portanto É de que Essa oposição É falsa Ou Que pelo menos A gente tem que Botar em suspensão Essa oposição Por uma série De razões Tanto Razões relativas Hoje A discussão Sobre o que é O rural urbano Para o IBGE Por exemplo Que na verdade É o prefeito Que diz Ele que classifica As áreas rurais urbanas E isso é definido Pelo interesse Que ele tem De produzir IPTU O imposto Sobre renda rural Enfim E ao mesmo tempo Toda a sociologia Hoje Sobre o campesinato A pluriatividade Do campesinato Enfim Tem uma série De outros Hoje Como se a gente Precisasse Mas assim Hoje tem uma série De evidências Que permitem A gente botar em suspenso Aquela Dicotomia Tão clara Que acabou se manifestando E que está Na base Dessa nossa conversa Do uso Categoria de quilombos urbanos Também E uma terceira premissa É que as situações Que nós encontramos As situações concretas As situações reais Que se nos apresentam Para análise Deveriam ser vistas Como uma composição Dessas duas primeiras premissas Em primeiro lugar Um jogo Entre o rural e o urbano Um jogo Historicamente Constituído Sociologicamente Definido Entre o rural e o urbano E também um jogo Entre uma dimensão Discursiva E uma dimensão Sócio-histórica É isso Essas são as três Essa é a minha introdução Eu não comecei ainda A apresentação Comecei agora Contar agora É Hã? Comecei a contar agora É Bom E para falar disso Eu selecionei aqui Duas situações Que são Se a gente no Rio de Janeiro Fala assim Quilombo urbano Todo mundo sabe muito bem Em que situações Que vai pensar Sacopan Fica situado Na lagoa Abrigo de Freitas Né No alto da ladeira Sacopan Mais conhecido Como o metro quadrado Mais caro Da cidade mais cara Do Brasil Concorrendo aí Com Nova York E Paris Né E aí a gente tem lá No alto do morro Um quilombo Né Na lagoa Rodrigo de Freitas E É Pedra do Sal Né Pedra do Sal Fica situado Na região da Gamboa Né Ali na Na área que era O cais Né Ainda é Né E que hoje é É É Assodada Né Por uma série De Políticas de reforma Urbana Que vocês devem estar acompanhando pela televisão Porque é de uma violência mais pelo Youtube do que pela televisão Né Estão despejando pessoas Né Reformando tudo É De novo Citando o Carlos aqui Né É o processo de gentrificação Da região Né Então Essas duas comunidades São as Comunidades aqui Entre aspas Né Usando a Categoria ainda também De forma É Preliminar Né São as duas situações Que são consideradas quilombos urbanos no Rio Né Bom Se a gente for olhar Eu vou falar muito rapidamente De alguns traços característicos dessas duas situações Né Sacopan Ocupou Essa região Esse morro A ladeira do Sacopan Né Ele subiu a ladeira do Sacopan Em Lá pela década de 20 Migrando De Friburgo Mas vindo ainda de Minas Gerais Aliás É impressionante Quando a gente começa a levantar a história das comunidades negras do Rio de Janeiro Parece que todas elas são mineiras Né De ancestralidade mineira É uma coisa que a gente está por Por estudar ainda Né A gente não tem material Ainda para falar extensamente sobre isso Mas é realmente uma evidência impressionante Né Como tem mineiro Né Como tem avô e bisavô mineiro Nas comunidades quilombolas do Rio É Ela chega ali na década de 20 Né Migrando Do Do pós Abolição Né De Minas Gerais Vai procurando trabalho Vai Chega em Friburgo Em Friburgo ele casa Construir família É expulso Da sua terra A família fica num cantinho Fica num restinho de terra Que restou eles Eles migram E ele vai Procurar trabalho no céu da cidade do Rio Na década de 20 Né Quando ele chega no Rio Ele vai procurar O seu pai Olha só Que curioso Né Ele está viajando já há alguns anos E ele vai procurar o pai Que está situado na Lagoa Rodrigo de Freitas Que nessa época É um lugar Que está conseguindo se livrar da malária Né Da febre amarela Né A Lagoa É um lugar Um charco Horroroso Cheio de mato no entorno Mosquito A dar com o pau Né Então não é nada disso Que a gente vê hoje Né É uma situação totalmente Outra Né E que De fato Acabou Recepcionando Escravos fugidos Ao longo do século XIX Né Ele chega nessa região Se localiza Começa a trabalhar Por uma família local Que era dona De boa parte das terras Da Lagoa Rodrigo de Freitas Né É E se institui Se estabiliza ali E chama sua família Alguns anos depois Né Cerca de cinco anos depois A família dele Vem de Friburgo E eles se estabelecem Nesse momento A memória da família Chama atenção Para o fato De que só existiam Duas ruas abertas Na região E É Né Palhoças Espalhadas Justamente pessoas Muito parecidas com eles Né Aliás O morro ao lado Que é um morro Chamado da Catacumba Que hoje é um belo parque Você pode fazer passeios No morro da Catacumba Alguns anos atrás Na década de 80 e 90 Tinha um show lá dentro Nessa época O morro da Catacumba Tinha sido conformado Do mesmo jeito Que Sacoponto Estava sendo conformado Só que ele Teve um processo De ocupação mais intenso Né E o morro da Catacumba Tinha sido formado Por meio de uma doação Também De uma ex-proprietária Da região Aos seus escravos Então percebam Que essa história Da doação Aconteceu ali também Na região Da Lagoa do Rodrigo de Freitas Qual é a diferença Entre essa situação E as demais Que hoje a gente conhece Que na década de 70 Foi aberto o túnel Né Ligando as duas regiões Da cidade Aquela região Sofreu uma valorização Brutal E O morro da Catacumba Que a essa altura Tinha algo em torno De 2.300 barracos Foi totalmente limpo Né As famílias Foram totalmente expulsas Uma parcela grande Dessas famílias Veio a constituir A cidade de Deus Inclusive Né Só para dar uma Referência Cinematográfica Para vocês Né É Então Só para vocês entenderem Como o processo Ali de ocupação Da região Foi realizado Né No caso Do morro Sacopan Porque ele Tinha sido ocupado Mais Ralamente Quer dizer Não teve uma Intervenção Dessa natureza E o que houve Foi um avanço Dos condomínios Né A partir da década de 70 E um progressivo Estreitamento Do espaço de vida Do Sacopan Que foi ficando Cada vez mais No Que a gente chama De cucurupo do morro Né Essa situação É Diante da expulsão Da catacumba Sacopan A família Sacopan Se dá conta Do perigo Que ela estava Correndo E logo em 75 Abre uma ação De uso capião Né Para Para uso capir Aquelas terras Essa Essa ação De uso capião A essa altura Já incluía Uma série Algo em torno De 20 condomínios Do entorno Né Enfim A área que eles Reindicavam Como originalmente Dele Já estava sendo Ocupada Por condomínios Isso faz Com que A ação De uso capião Realmente Não consiga Né Ela vai Volta Chega Até a terceira instância E nunca é resolvida Na década de 80 Enquanto Essa Ação Corria Sacopan É um dos filhos Né Da família Que é músico Começa a organizar Samba Né Um samba Ali Samba E feijoada E isso se integra Com Com parte das suas atividades De manutenção cotidiana Né Tinha uma pequena oficina Alugava vaga Para os moradores Dos condomínios E fazia um samba Com feijoada Né Esse samba Com feijoada Começou a ficar famoso Começou a ser Frequentado Por gente Do samba Carioca Né Gente do samba Carioca É Que portanto Estava Bastante familiarizada Com a metáfora Do quilombo Né No sentido Em que o quilombo Ao longo da década De 70 e 80 Foi uma metáfora Forte para o movimento negro Né De articulação Das suas demandas Né A demanda por O O O O zumbi O bicho Né Ser Considerado O herói nacional A A mudança Do 13 de maio Para o 20 de novembro Tudo isso está baseado Né Nessa força É A escola Quilombo Né O campo do Escola de samba Quilombo Enfim Então o que acontece É que Essa presença Dos sambistas Nesse contexto Sacopan Faz com que Sacopan A comunidade Comece a aderir Discursivamente A ideia de quilombo Né E desincorporam A ideia de quilombo Antes mesmo Do artigo constitucional Né Então Essa é uma ideia Que surge Que é incorporada Na comunidade Independente Inclusive Do dispositivo Constitucional Que virá Alguns anos depois Né Bom Pois bem Essa é É uma Tentativa Um pouco tosca De fazer o Resumo Do Sacopan Bom É Pedra do Sal Né Que seria a outra Comunidade De quilombo urbano Né É A gente não poderia ter Duas histórias mais diferentes Né Na verdade Pedra do Sal Ela Se a gente for ler O laudo Que foi feito Né Pela Hebe Matos É Sobre A Em defesa Da demarcação Como terra de quilombo Da pedra do sal A gente vai ver Que a justificativa Básica Da Demarcação Né Do reconhecimento Daquela região Como quilombola É a ideia De dever de memória Né Que é uma É um conceito francês Enfim É Que é uma outra história longa Mas enfim Que os historiadores brasileiros Têm Bastante familiaridade Que é a ideia De que o Estado nacional Tem um dever Né De memória Com relação Aos grupos minoritários Que lhe constituíram Né Que ajudaram a constituir a nação Né É E De fato Esse dever de memória Ainda encontrava Resbaldo No fato No fato Da pedra do sal A pedra do sal É uma grande pedra Não sei se vocês Sabem do que se trata Mas Que fica Né No lugar É onde ia Encostar Os navios Né E ela Nessa pedra Foi esculpida Uma escada Né Uma escadaria Que servia de É A subida Dessa escada Foi feita Pelos próprios escravos E nesse entorno Ficavam pequenos comércios Que atendiam Esses escravos Trabalhadores Né Então Era um lugar Que acabou sendo Ocupado Né Era um pedaço negro Da cidade Plenamente negro Da cidade Né Por essas duas razões Né Tanto pelo caráter Do trabalho Né Quanto pelo caráter De eles terem construído A escadaria Quanto pelo espaço Ter sido ocupado Por um comércio Que atendia A esses trabalhadores Então Essa A Pedra do Sal Já tinha sido tombada Como um monumento negro No Rio de Janeiro Nos primeiros tombamentos De monumento negro No Rio de Janeiro Do Brasil Na verdade Né Quando a gente começa A ampliar a ideia De monumento Etc A Pedra do Sal É um dos primeiros Que são contemplados Por esse movimento Né E ela Então ela já tinha Esse caráter Assim Uma espécie de De respaldo Né Em termos de memória negra Do Rio de Janeiro O que acontece Mais recentemente É que O fato dele ser Um monumento Minegro Não Obstaculiza Em nada O avanço Dessas reformas Urbanas Da expropriação social Que tem Aberto o espaço Naquela região central Né Mesmo porque Você pode ter Um monumento Né Independente De quem O ocupe Né Mas esse processo De gentrificação Acabou produzindo Um movimento social Específico Daquela região Né Que são as Ocupações Então tem uma série De ocupações Que são feitas Né Que foram Constituídas Na última década Né Na região E boa parte Dessas ocupações Tem nomes De personalidades Negras históricas Né E alguns deles Fazem referência Direta A quilombo Né Então tem A ocupação Quilombo das Guerreiras Né Tem a ocupação Os Umbitos Palmares Então Aquela região Do centro Começa a viver Uma Uma situação Em que Ela Ela é Tipicamente Urbana Né Desde Da sua Constituição A população Que mora ali É uma população Que começa a ocupar Essa região É Em termos De 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 ocupar Um espaço Que tinha sido Degradado Né Que tinha sido Degradado Pela cidade Então Um espaço Que não tinha Uma concorrência Imobiliária Essa população Vai ocupando Essas ocupações Ganham um caráter Político Bastante intenso Né Porque elas Começam a vir Fazem parte De um movimento De ocupações Nacional De Reutilização Dos prédios Públicos De redefinição Do valor Social Da propriedade Urbana Tem todas Essas discussões Que estão passando Por ali Muita gente Que ocupa Que faz parte Dessas ocupações É sindicalizada É aluno Universitário Tá certo? Então Essa situação É uma situação Muito rica Muito viva E é nesse Contexto Né Que A pedra Do sal Começa A ser Reindicada Como quilombo Tá certo? É Que Os moradores Que estavam Ocupando As pequenas Casas Né Que estão Situadas No entorno Da pedra Do sal Começam a ser expulsos Pela ordem Do carmo Que é a dona Da região De uma forma Bastante Violenta E sem nenhuma Consideração Eles se veem Agredidos No seu direito De De habitação Né E vão Se mobilizar Né Pra reindicar A sua presença Ali E essa reindicação Né Se combina Discursivamente Com a ideia de quilombo Né É um grupo De pessoas Que são de fato Negras Estão em cima Da pedra do sal Né Estão sendo expulsas E há O agenciamento Da categoria de quilombo Né Percebam A distância Que isso Está Do contexto Sacopan Né É Deixa eu só Eu tinha separado Uns trechinhos Pra ler Mas talvez Não seja O caso Né É Já que O tombamento Dos patrimônios Negros Na região Mostrava-se Incapaz De preservar As próprias Práticas Da população Negra Já que O direito Genérico A moradia Era incapaz De impedir O avanço Das remoções Era invocada A força simbólica Principalmente legal E administrativa Da proposição De um território Quilombola Né E de fato Isso é uma coisa Que está com bastante Clareza No laulo proposto Né Então O que eu estou Querendo dizer É Mesmo Bom Então As duas situações De quilombos Que a gente considera De quilombos urbanos Elas estão Numa distância Bastante grande Uma com relação A outra Tomando Por princípio Aquela noção Aquela primeira premissa Que eu tinha dito Para vocês Da parcela Do que é discursivo Do que é Sócio histórico Né Corta a cena Abre outra Né Um diagnóstico Com as lideranças Da Aquilerge Associação Né Dos Associação Dos remanescentes De quilombos Do Rio de Janeiro A gente estava fazendo O trabalho De produzir Uma espécie De diagnóstico Sobre a situação Dos direitos humanos Entre essas lideranças E me surpreendeu Surpreendeu não Mas foi muito interessante Ter ouvido deles Né Que Nesse diagnóstico E para além Dos problemas Que são mais comuns Que a gente Ouve Nesses outros diagnósticos Por outras regiões Que é Racismo institucional Né É Uma Invisibilidade Que começa a se transformar Não mais em invisibilidade Porque hoje O quilombos não é mais invisível Mas ele é silenciado Né Então todo mundo sabe Do quilombos Mas ele não consegue falar É sempre o outro É o opositor Que fala Então essa é uma segunda queixa Né Uma terceira queixa Era a perversão Do reconhecimento O que é que eu estou Um título rápido Que eu dei É a ideia De que eles começavam A ser agredidos Pelos vizinhos Porque eles recebiam Muitos benefícios E os benefícios Nunca chegavam a eles Então A perversão do reconhecimento Nesse caso Era essa contradição Entre o anúncio Na grande imprensa Das várias políticas públicas Destinadas A quilombos E o fato De eles nunca terem visto Isso chegando Nos seus territórios Né Mas enfim Essas questões Que são De alguma forma Questões compartilhadas Com outras regiões Né É Tem ao lado Uma Uma outra Situação Uma Uma outra Característica Que foi provocada Por uma pergunta Nossa Que era O que eles consideravam Que era uma especificidade Do Rio de Janeiro Com relação Às outras regiões Né Vocês acham Que há uma especificidade Da situação Pelombola No Rio de Janeiro Depois Muitas Conversas Muitos exemplos Acumulados Né E São Lideranças quilombolas Que como participam Da aquilérgio Participam de encontros nacionais Estão discutindo Estão compartilhando Dessas questões A gente foi acumulando Uma série de características Que chamam a atenção Para que A particularidade Que as lideranças Identificavam Era o fato De que boa parte Dos seus conflitos Estavam marcados Pela ideia De processo de urbanização Ou Da sujeição A vetores De urbanização O que eu estou chamando De vetores Da urbanização São principalmente A gente poderia Dizer Três características Dos vetores De urbanização Nesse caso Do Rio de Janeiro Um A especulação Imobiliária Né Tendo em vista Os terrenos De caráter Rural Propramente dito Mas que tem em vista A produção De reserva Né De valor Da especulação Imobiliária Propriamente dita Boa e velha Que acabam Produzindo Uma característica Que é Diferentemente Dos outros quilombos Nas outras regiões Com as quais Eles conversam Os seus opositores Não tem rosto Eles não sabem Que não é o fazendeiro Não é o fulano Que empolgou uma arma É um negócio Meio Fantasmagórico Que é o mercado Que está chegando E que a figura Que opera Esse mercado É sempre diferente Porque como a terra Está valorizando Permanentemente Ela está passando De mão Os opositores São muito variados Então tem uma Característica aqui Que é de um opositor Que não tem rosto Um opositor Meio Fantasmagórico Uma Segunda Segundo vetor Né De urbanização Teria a ver Com uma característica Que é mais da região Dos lagos Hoje E do norte Fluminense Que é a presença Do petróleo Da indústria do petróleo Né E que produz Uma coisa curiosa Que é As expectativas exageradas Né Então assim Você está trabalhando Com as comunidades quilombolas Você vai conversar Com os jovens Você está conversando Com os velhos Aí está tudo bem Você vai conversar Com os jovens Qual é a sua expectativa? Minha expectativa É fazer um curso De óleo Né Então assim Toda expectativa Dos jovens E é uma espécie De desespero Dos velhos É de sair É de sair Para abraçar A promessa De uma indústria Nascente Vizinha Que é muito promissora Todo mundo sabe Que é Pura ilusão Isso tudo Porque essa indústria Já se implementou Em vários lugares A gente A Aracuia e Celulose Prometia a mesma coisa Aqui no norte Vamos gerar muitos empregos Etc Mas isso É um vetor De urbanização No sentido De que produz Um desejo Produz um desejo Para a parcela Dessas populações Que é de abrir mão Do caráter Comunitário Rural Da sua comunidade E abraçar Um outro modo de vida Né Que começa Pelo curso De óleo Né E uma terceira característica É A expansão Das áreas De interesse turístico Né Estou correto Estou correto A expansão Do turismo O que seria Esse terceiro vetor É um vetor Muito curioso Tem muita gente Escrevendo sobre turismo E tal Não vou me alongar Porque tem gente Fazendo isso De um jeito Muito mais competente Né Mas A expansão Das áreas De interesse turístico É uma coisa Muito curiosa Porque ela 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 pretende De ocupar As áreas Mantendo Essas áreas Rurais Né Assim Como um ambiente Um ambiente De mata atlântica Né Entocado Reconstitui Muitas vezes Esse ambiente Desse ponto de vista É até É interessante E Mas ela Vira um grande Mercado de trabalho Para os moradores Ninguém mais planta Porque você Começa A alugar As áreas Você começa A ter que vender As áreas Você não pode usar Não pode queimar o mato Porque Tem o Ibama Que vai reprimir E o único espaço De emprego Para essas populações É na empresa De turismo Que tem a cara Rural Mas implica Em toda uma Socialidade urbana Né Uma estética urbana Valores urbanos Né Expectativas De consumo Que são urbanas Tá certo Então É curioso isso Porque É uma É por isso Que eu estou chamando De vetor de urbanização Não é uma Urbanização Porque é um processo Né É concreto Mas é A antecipação Né Urbano Que chega antes Da cidade chegar Né Bom Então o que a gente está O que eu fiz Esses dois blocos Né Em primeiro lugar Porque dentro Daquelas comunidades Que a gente tradicionalmente Reconhece como quilombolas Elas têm histórias Elas têm histórias E composições Radicalmente distintas Da mesma forma No Rio de Janeiro Pelo menos Mesmo aquelas comunidades Que a gente não considera Urbanas Vivem processos Tipicamente Né De incorporação Pelo espaço urbano Então a gente tem um problema Aqui Que é a categoria de urbano Como é que a gente opera Com essa categoria de urbano Né E aí aproveitando Os últimos 30 segundos Que me restam Eu queria propor Para a gente discutir Né A ideia que me passou Sobre Então Que na verdade Nós não teríamos Uma grande condomínio Quilombos urbanos E quilombos rurais Mas nós teríamos Um eixo de transformações Né Um eixo de transformações Que Sobre o qual Eu tentei identificar Algumas configurações Que são quantas? Quatro Quatro configurações Então eu vou pedir licença Para a mesa Para o Bruno Para só ler rapidamente Essas quatro configurações Em uma primeira configuração O urbano seria resultado Da expansão física Das cidades De sua teia urbana Ruas, quarteirões, baicos Nesse movimento As ditas comunidades Seriam alcançadas Pela malha urbana De forma que se cria Uma nítida fronteira Entre uma paisagem Social de dentro De fora Replicando no espaço físico Aquilo que já foi definido Como fronteira étnica Por partes Nesse caso As comunidades Tendem a se apresentar E serem vistas Como nódulos rurais No interior Da paisagem urbana Travestidos de pobreza Miséria E resquícios E resquícios de minúsculas Capoeiras Quintais Criatórios Casas de pó Pique Que podem nem mesmo ser Desculpe Tem uma coisa errada aqui Criatórios Casas de pó Pique Podem nem mesmo ser Ressignificados Como quilombos Permanecendo como Uma modalidade particular De favela Uma segunda configuração Possível O urbano se manifestaria Não exatamente Pelo alcance da comunidade Pela malha física Das cidades em expansão Mas por vetores De urbanização Menos físicos Antecipações do urbano Extensões da rede social Estética Econômica E de sociabilidade No Rio de Janeiro Mas não só Isso tem acontecido Como produto De uma determinada Expansão do urbano Em busca de espaços Valorizados Como rurais E tradicionais Ou naturais E preservados Por meio do turismo Nesse caso O turismo Implica na busca Por manter Ou recriar Cenários bucólicos E rústicos Mas introduzindo neles Relações absolutamente Modernas Por vezes Violentamente modernas De trabalho Estilo de vida Valores Hábitos Cotidianos E produção cultural Uma terceira configuração O urbano se manifestaria Por meio da pluralidade Do coletivo em questão E ligado a isso A sua impossibilidade De auto-perpetuação biológica Com meio Mas a questão é o seguinte Nesse caso Aquilo que chamamos De comunidades quilombolas Urbanas Seriam agrupamentos Cuja estrutura social E fronteras étnicas Seriam delimitadas A partir de conjuntos De práticas sociais Culturais Religiosas Elas mesmas Mais criadoras Do que criaturas De um grupo Ou de um território Nesses casos A estrutura social Não se reproduziria Principalmente Por uma sucessão De gerações Com vínculos De descendência Mas pela aliança Pela renovação constante E extensiva Dos seus quadros Pela incorporação De indivíduos de fora Esses espaços Que nascem Da própria cidade São produtos Da própria cidade E não são Alcançados por ela Assumem a função Funções rituais E lúdicas Alternativas Ao tipo de individualismo E fragmentação Caracterizado por Zimmel Como tipicamente modernos É o povo Essas situações Por exemplo De casas De Donovan Que em Salvador E agora a gente descobre Em Belo Horizonte Também Remeditam ser Um tipo de quilombo E finalmente A última E extrema Configuração Seria Aquela na qual O urbano Seria plenamente Dominante Nesse caso Estariam Diante de agrupamentos Que Não constituindo Grupos sociais Com estrutura E fronteiras nítidas Nem contando Com mecanismos De auto-perpetuação Física ou social Definidos Ainda assim Se anunciam Como comunidades quilombolas Enquanto produto Exclusivo De um agenciamento Discursivo Nesse caso O quilombo Ocuparia O seu lugar Pleno de metáfora Ou de recurso jurídico Para efetivação De um projeto coletivo De caráter político E biológico Ou memorial Capaz de unificar Em termos étnico-raciais Os diversificados Modos De resistência Aos imperativos De uma humanidade Burguesa e capitalista Sujeita a sucessivos Eventos de limpeza social E gentrificação Nesse caso Quilombismo É menos produto Das práticas locais Pré-existentes Do que produtor Dessas práticas Elas mesmas Inteiramente urbanas Mas com intenções Contra-hegemônicas Enfim Essas quatro configurações Na verdade São uma abstração Mas que são feitas Com um conjunto De exemplos Que a gente foi recolhendo Tanto no Rio de Janeiro Quanto fora E que servem Para a gente Colocar uma questão Que talvez Seja Tem alguma Consequência Analítica E eventualmente Política também De repensar Essa dicotomia Entre quilombos urbanos Quilombos rurais Como a gente Normalmente faz É isso Muito obrigado Desculpe pela demora Obrigado a você Maurício Pela muitas questões Interessantes Bom Eu queria passar agora Para o professor Alex Hatz E o Vinícius Para fazer uma apresentação O Alex vai fazer Alguma consideração Sobre a palestra dele É isso Rapidinho Bom Boa tarde A todos E de todos Quero poder agradecer A tia O convite Do professor Paulo Martins E da Ava A professora Carmel Para estar nesse evento E Eu fiz uma proposta De apresentar um trabalho Com Dois Ouvir 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 A portavação Da geografia Que é o Vinícius Que a gente vai guiar E a palavra Que não pode vir Que é o Leitano Perregais Na topologia Nós estamos trabalhando Com duas situações De perder Mas que está sendo colocada Aqui na mesa Que é a discussão Urbana Da relação Desses quilombos No caso Nossa Uma comunidade Mais que centenária Que o Vinícius Está lá Uma pesquisa Estalendo Dovo de Brasília E o outro Caso Que a Paula Estuda Que a professora Já viu A certificação De Goiânia Que a sociedade Está em processo A gente construiu De certificar Com o trombó Mas a gente está No conjunto De outras comunidades Uma delas Já tem a certificação Que é do Provin E que eu estou Com o Pernal de Pé Com a Paula Com o ano De procurado De mestrado Em o Prodia Mas eu também Estava com o Osvaldo Com o lucrado Mas então Um pouco Nesse tempo O caso do Ceará Porque eu estou fazendo O pós-doutorado Do Ceará Na Jogia Fima E Que são os quilombos No Ceará De 10, 12 anos Contra aí Nos marcadores Pessoais E o tempo Que eu tenho De procurado E com Um crescimento Uma formação Do campo quilombola E as 3 As comunidades Que estão sendo Tituladas Doce Que foram Esses Últimos Até a presença Da presidente E mais uma Que está Na porta de saída Para ser titulada E esse fim de semana Vai acontecer O décimo encontro Quilombola Do Estado do Ceará Então eu cheguei Para estudar uma coisa O pós-doutorado E foi Recolocado Pelos quilombolas Pelos indícios Num cenário Que eu trabalhei Muitos anos atrás No caso de Goiás Nós vamos falar Que Goiás Está no centro Do país E para nós Que trabalhamos Nessa interface Da biologia Com a geografia Reconhecendo uma série De distinções Uma série De aproximações Nós somos Um estado Que está Demograficamente No meio Do país Que é mais negro A norte A nordeste E vai Estar mais claro Na sua posição Érgico Racial No centro Do sul E tanto Brasília Quanto Goiânia Estão aí Quase Para a população Negra Mas se a gente Pensa Como Geografia Imaginativa No sentido Do lugar Bastante O orientalismo Para nós Que Goiás Não é um estado Negro Mas para quem trabalha Em Goiás Com uma postura Que é de Amorim A gente sabe Que o norte Goiânia É bastante Composto Com população Ajudaramente Negra Mas o sul Todo o sul Do estado Por exemplo Tem Acolhos Congados Congadas E uma série De expressões Visíveis Culturais E políticas Então O Vinícius Vai apresentar A situação Do Desquita Para o quadro Que nós fizemos Para pensar Um pouco Nessa realidade Porque No nosso grupo A gente O Laboratório De Estudos De Gênero É que Passa As espacialidades Nós trabalham Nos pontos Congadas Com Discussão Da segregação Racial Régime Racial Em Goiânia A região Metropolitana Ainda não Trabalhamos Com os quilômetros Urbanos Mas Os quilômetros Estão De encontrar O quilômetro De Cascar É parecido Do Enérgia Metropolitana E Depois O retorno Eu falo Do Dizir O Chambil No caso Que Estou Com A Paula E Afinal Eu falo Do caso Do Cássia Então Passar Para o Vinícius Bom pessoal Vamos seguir Então a ideia Do texto E o que foi proposto Era trazer uma Caracterização De como é Essa organização Espacial Filombola Dentro do Estado De Goiás E trazer E trazer os cargos Que o professor Já não E já Ressaltou Que é o caso Do mestizas E Professor Já viu Bom Inicialmente Nós organizamos Uma informação Estatística Mas Para Contextualizar Essa informação Do ponto de vista Espacial E aí Um vício Meu Transformei Esquimato Mas Só para poder Facilitar a visualização É O seguinte História de Goiás De um modo geral Acompanha O que o professor Alex Falou Que é uma composição Majoritariamente Negro Mas A gente não sabia Exatamente quais Municípios Que eram mais negros E quais não eram Então eu fiz Uma limitação De acordo Com o centro Do IBGE Onde eu Espacializei Os municípios Que tem A composição Relatacial Majoritariamente Negro Porque No IBGE Tem lá 50 e poucos Por cento De população Negra 42, 46 De população Branca Só que na verdade Quando a gente distribui Isso nos municípios A gente vai observar Que na verdade Uma questão Não é só uma questão Comérica É uma questão Também especial Ela tem Um espaço É praticamente Ocupada Por majoritariamente Negros Principalmente Norte 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 Dentro desse contexto A gente não pode trazer Imediatamente Uma relação Entre grupos Estatísticos No caso do IBGE Cor e raça Populações Que vão bolas Existe uma relação Direta nesse sentido Nós não podemos Fazer isso Mas a gente consegue Observar que existe Um processo De ocupação Histórico No formato Nos estados rurais Que vai levar A entender Onde estão Grupados Alguns grupos Negros Seja eles rurais Ou não Então Dentro desse processo Todo Nós identificamos Todos os quilombos Mas nós percebemos Que apesar de existir Um número significativo De comunidades Quilombolas Dentro dos estados rurais Inclusive sendo reconhecida Pela Fundação Palmares Nós ainda não conseguimos Avançar no processo De reconhecimento De titulação Das terras Nessas comunidades As comunidades Conseguem A certificação Uma utilização Palmares Mas quando se trata Da disputa Pela terra Todos os problemas De opressão De especulação Estão inseridos ainda E tentem Ano após ano Piorar E tornar o processo Um pouco mais violento Ainda do que já é Nessa realidade Eu fiz Um cenáriozinho Aqui Rápido Sobre quais Quais são os andamentos Dos processos De comunidades Quilombolas Dentro dos estados rurais As que conseguiram Avançar dentro Do Inca Basicamente Começando Da parte Maior Que conseguiu A avança Da titulação Da terra Só encontra A comunidade De Calunga Que conseguiu Parte das suas terras A liberação Por parte do Inca Realmente parte Não toda parte A parte do município De Monte Alegre Mais especificamente Até porque O território de Calunga A professora vai Explicar um pouco De seriedade Mais pra frente A comunidade Mesquita Que é a comunidade Que eu estudo E vou destacar Agora nesse momento Juntamente com a Tomás Cartoso Elas conseguiram Uma publicação Do RTD Que é o relatório Que é o relatório De titulação E identificação De comunidade Trombola E está aí No processo De sair A titulação Das terras Também Mas ainda Está parada Já há algum tempo E alguns processos De especulação Daquelas terras Estão acontecendo E eu vou falar Comunidades Comunidades quilombolas Do estado De Goiás As que tem o nome Apesar de estar bem pequeno Estão justamente De Brasília Para o norte Do estado As verdinhas São os municípios Onde possuem Comunidades quilombolas E que já conseguiram Que já conseguiram Avançar Dentro dos processos De desenvolvimento Dos trabalhos Dentro do INCRA Oi? De reconhecimento Obrigado E aí estão As comunidades quilombolas Baco Paripa Mas Cartoso E Mesquita Bom Aí eu vou dar Um destaque Na comunidade Onde eu tenho Estudado Tenho trabalhado Que é a comunidade Vem Esquita Ela está localizada Outra parte Sul do Distrito Federal Em conjunto Também Sobreposto Ao município De Cidade Estetal O município De Cidade Estetal Está inserido Dentro da região Do entorno imediato De Brasília Que é uma região Que tem crescido Demograficamente Muito nos últimos Trinta anos E esse processo De crescimento Da região Do entorno De Brasília Ele se dá Majoritariamente Com loteamentos Urbanos Tidos Como menos privilegiados Ou mais carinhos Dependendo da quantidade Que cada um faz A grande questão É que Esse avanço Do avanço Demográfico E o avanço Da área urbana De Brasília Em conjunto Com as áreas urbanas Também Do região No entorno Ela produz Uma série De processos De segregação Ela é produto Também Desse processo De segregação Ela é produção E produto Ao mesmo tempo E as cidades O núcleo urbano Dessas cidades Sai dos municípios Goiandos Em direção O avanço Da cidade O tecido urbano Ela vai em direção A área urbana De Brasília Mas também A área urbana De Brasília Vem em direção Isso ao longo Do tempo Avançando em direção Dos municípios No entorno De Brasília E o quilombo Mesquita Ele é formado Por a doação De terras Isso aí De acordo Com o Souza Ela é formada Por a doação De terras Por parte De um proprietário Para três escravos Que ele tinha No século XVIII E a partir Desse processo Vem parte Delas As famílias Estão ocupando E fazendo parte Dessa comunidade Que é uma comunidade Originariamente rural Que é historicamente Conhecida Como uma área De produção Do doce de marmelo Que é muito famoso Dentro do estado de Roraes E também Minas Gerais Mas que com o processo De avanço Da cidade Da urbanização Da formação Da metrópole Brasília Da região metropolitana De Brasília Essas pessoas Vão buscando A oportunidade De trabalho Na cidade De Brasília E saindo Do seu quilombo Em busca Dessa esperança De ter um futuro melhor Dentro dessa cidade Dessa lógica Da previação Da cidade de Brasília Então Dentro dessa realidade A infraestrutura Regional e urbana De comunicação Do estado de Goiás Especialmente Da parte Do entorno De Brasília Ela passa A traçar Canais de comunicação Com o centro De Brasília O centro Da cidade de Brasília E dentro Desse centro Da cidade de Brasília Está uma rodovia Que justamente Sai da cidade De cidade ocidental Sai do município De cidade ocidental Da sede Espaça dentro Do quilombo E chega Ao lago sul Que por sua vez Dá acesso Ao plano piloto Esse caminho Ele não pode ser Entendido somente Como um processo De criação De infraestrutura Ele na verdade É um processo Que dá o caminho Para o avanço Da cidade Ele leva a cidade Justamente Seguindo essa rodovia E mostrando A ligação Que existe Entre cidades internais É justamente essa Que dá acesso Ao plano piloto Então se o plano piloto É o local Do emprego O local da renda É o local Do reconhecimento financeiro Esse é o caminho Que a cidade Internais tem que cumprir O problema É que o quilombo Está inserido Justamente no meio Desse espaço E aí Começa a formação De núcleos urbanos Como foi feita Essas partes cinzas Do mapa O quilombo é o laranja O amarelo é o município E a parte cinza É a área urbana Então começa a formação Do núcleo urbano A expansão Desse núcleo urbano Original Como tem um quilombo O núcleo urbano Certamente Ele não pode ocupar Ele passa Que ele espacialmente Para o território E consolida Um novo núcleo urbano Um novo núcleo urbano Justamente Que utiliza No limite Do município Estadio-Ocidental E Estadio-Federal E fica o quilombo Justamente no meio Obviamente No processo histórico De ocupação de Brasília Sabemos que O Lago Sul E as regiões administrativas Mais próximas É uma área ocupada Para a classe média De alta Do município estadio-Federal Que tem uma Uma ocupação Basicamente formada Por condomínios horizontais E Chagas E esses condomínios Seguem o caminho contrário Em direção À cidade-Ocidental No sentido de avançar A sua área imobiliária E aí Quando chega No município de cidade-Ocidental Encontra o quilombo De novo É o caminho O inverso da rodovia Então a rodovia Leva o loteamento popular E ela traz O condomínio horizontal Então o quilombo Ele inserido naquele processo Ele se torna O entrave para o avanço Do título de desenvolvimento urbano Que a cidade Geralmente Se propõe a fazer Então Alguns problemas No processo de população Imobiliária Passa ser inserido Dentro desse território Os condomínios horizontais Usam a ocupação E a inserção Dos seus loteamentos Ali dentro Vamos trocar E aí Os condomínios horizontais Populares Também entram Nesse processo Com o passar do tempo Nos últimos 3, 4 anos O loteamento popular Insere dentro O condomínio dentro Do quilombo pesquita Ele se insere Está funcionando Pode falar Ele se insere dentro Do quilombo pesquita A formação De loteamentos populares Porque aí É justamente O que a prefeitura Precisa De mostrar Olha A comunidade É uma comunidade rural Mas ela está Atrapalhando O avanço E o crescimento Da cidade E pessoas pobres Precisam também Ocupar aquele lugar Então colocamos Um loteamento popular Ali dentro Por criação De dois loteamentos Populares Que são Essas áreas cinzas Dentro do laranja Ali no caso E dentro Desse loteamento Dentro dessa área Que não volta Também existem Proprietários rurais Que já produzem Suas práticas Agrícolas E pecuaristas Já há bastante tempo Que tem interesse Também Em utilizar aquela área Como área De produção agrícola E pecuarista Então é uma disputa Pelo rural E a gente não está Urbando Ela está o tempo todo Sem saber Quem é o inimigo Teoricamente O adversário É o proprietário rural Mas em outros momentos É o condomínio horizontal E em outros momentos É a prefeitura Através do loteamento urbano E toda essa disputa territorial Essa expressão territorial Que tem a área concorrida Com o quilombo Tem trazido outros problemas Que também tem Deslocamentos ambientais Como por exemplo Para dar conta Do lixo urbano Da cidade O município Teve que criar Uma terra sanitária Antigamente A munició Uma terra sanitária Que foi inserida Justamente no limite Entre a área Do quilombo E uma parte rural Da cidade Do município De cidade sanitária Aí para mostrar Que tem a intenção De melhorar as condições ambientais Do município Criou-se o ateu sanitário Que é justamente Na outra parte Entre o limite do quilombo E uma outra parte Do município Por ponto dessa pressão E a dificuldade Ixi, já chegou um tempo aqui Essa dificuldade De organização De resistência A comunidade A comunidade Criou-se Se organizou Em forma de associação E essa associação Começou a buscar Políticas públicas Voltadas para Manutenção E resistência Dessa disputa territorial E se organizou De forma Mais significativa E aí o Fundação Palmares Se aproximou Da comunidade Trouxe algumas ações Inclusive As placas de identificação De uma forma mais simples Que eles falam As placas de identificação Da comunidade E a primeira ação Que foi feita Por parte de alguns Adversários Do Quidu A comunidade de Quilombola Foi pichar as placas Na comunidade de Quilombola E eles não picharam A placa Que o tom todo Ela escreveu Picharam somente A parte Onde está falando De Quilombola Então ali Não é um quilombo Ali é uma comunidade Um povoado E outras questões mais Então O conflito Ele é territorial Produz ações ambientais E ele é vindo Dentro do ponto de vista Identitário também Você se afirmar Quilombola Você está Indo contra os princípios Ou pelo menos A ideia Do que é o mais interessante Para o município Para a cidade ocidental E para a região Do entorno De um lado De um lado De um lado geral Bom Aí eu vou passar Para o Alex Para não tomar mais tempo Bom O caso De professor Jamil Que nós estamos estudando Junto com a Paula Na verdade é ela Que está estudando Eu estou acompanhando No raio de 70 A 90 quilômetros De Goiânia Existem as comunidades Que tem ainda muito Essa marca De uma certa definição Entre o rural e o urbano Mas Elas estão Muito conectadas Com a dinâmica De Goiânia E Cromínia conseguiu Se organizar Com uma associação quilombola E chama Quilombola Nossa Senhora Aparecida Na verdade Eles foram Uma articulação Advinda De uma atuação Do movimento negro Católico Nos anos 90 Dos agentes Pastoral negros Essa influência Continua até hoje E na verdade Já tem toda uma discussão Dessa irradiação Dessa discussão Da identificação De um quilombo Então nos anos 60 Chegou um senhor negro Vindo de Minas Gerais Minas Gerais também É muito forte Mas tem uma relação Com São Paulo Até uma música de Combo Que fala assim Capitão de Minas Já mora em Goiânia Então Dessa não de um difusionismo Que a gente tem A crítica na antropologia Mas de uma relação Que é Precisa ser pensada De fato Em termos de Várias negritudes Que se conectam No país E O senhor Aleve Teixeira Ele é um Senhor médium Espírita Então ele fundou Um centro espírita Num local chamado Boa Nova E foram chegando Outras pessoas negras De Minas Gerais Tem a dona Luzia Que hoje é a Coordenadora de igualdade E a saúde do município Então é esse grupo Que almeja ser reconhecido Como quilombola Mas elas e eles Estão ainda Estão em um processo De construção Coisas comuns E as coisas comuns Há uma questão Interétnica Que é uma presença Também no final Dos anos 60 De sírios libaneses De dois irmãos Por fim Que salem Sáfade Que chegam E vão morar Numa Uma gleba de terra Doada Uma troca Com o fazendeiro Paulista Está aí Nós estamos Ainda No trabalho De construção Com essas narrativas E então tem um contexto Também interétnico Eles Eles Se alternam O município Foi Desmembrado De Piracanjubro Professor Jamil E eles têm alternado Entre os A população negra E os Sírios libaneses Lá Que é chamado de turcos A gestão do município Então tem um contexto Interétnico Tem um contexto De afirmação quilombola Mas o caso Que eu vou falar Agora é o Ceará Tem as figuras De JPG Que é Não é Isso Isso Quando eu fiz Eu tenho Formação inicial Em arquitetura No final Do meu curso Eu fiz Disciplina Na geografia Eu fiz uma especialização Em mestrado Na geografia Na OSP E o mestrado Eu discutia A negação Do negro e do índio No Ceará Então esse contexto Era muito forte Que hoje É utilizado mais Na escala Vamos dizer Regional interna No Ceará No Caribe O sul do Ceará Que tem Engenhos Porque na via Você não vai falar Não tem negro No Ceará Esse discurso Sobre o território Não vai se dizer isso Mas eu tenho trabalhado Tanto o mito Da democracia racial Na sua versão nacional Quanto versões regionais Ninguém vai chegar Na Bahia E dizer A Bahia não tem negros Mas pode chegar No sul do Brasil No Ceará A dizer Não tem Lembra que Quando lançou Negos no sul Em 1996 Na coletânea Foi algo Que mexia muito Conosco No Ceará Porque era preciso Fazer essa afirmação E aí Eu esqueci de falar Mas acho que Isso permeia A nossa presença Eu sou ativista Do movimento negro Então assim Isso foi uma das minhas Primeiras escolas E não deixo de ser nunca E colaborador De uma série De entidades Então Durante o meu doutorado Eu participei Da organização Do primeiro encontro Comunidades negras Que não pode ser Que foi feito A partir de um trabalho Que eu estava fazendo Junto com outros grupos Do movimento negro A gente passou lá Negros E o outro grupo Fizemos essa coisa Simbólica De marcar o território Com as duas negras Pode passar Pode passar E eram seis comunidades Que não tinham A identificação pública Como quilombolas Por isso que o encontro Foi de comunidades negras Na minha tese Eu não achamos de quilombos Mas em 98 Em 97 Nós tivemos um encontro Sobre comunidades rurais Quilombolas Do Nordeste A Eliane Catarino Estava presente E naquele momento A comissão Que articulava Tanto quilombolas Quanto nós Antropólogos Antropólogos Definiu 50 comunidades No Brasil inteiro Para se fazer Um primeiro estudo Primeiros relatórios Não era RTID ainda E eu fiz o do Ceará De construção dos Caetanos E fiz também O de Boa Vista dos Negros Depois Juli E outras pessoas Juli Campiniar Que trabalharam De Boa Vista E a partir disso Essas comunidades Continuaram o processo Quando eu terminei O doutorado em 2001 Trabalhando com comunidades De vários municípios Pode passar Desculpa Eu trabalhei em Aquiraz Em Turudu Duas comunidades Em Aquiraz Comunidades originárias De terras compradas Lagoa do Rango Goiabeiras Se tornaram parentes Num processo de migração De casamentos Preferenciais De pessoas negras De pessoas negras O pessoal de Turudu Não precisava Conceição dos Caetanos E Água Preta Conceição dos Caetanos É para o Ceará Como Calunga Para Goiás Então se você pensa Numa comunidade negra É visível Os Caetanos Tanto que agora Como lá em Goiás Alguns dizem assim Em Goiás Nós somos Calunga E não Quilombo E no Ceará Está se dizendo assim Nós somos caetanos Não é Quilombo Exatamente Então é uma comunidade Modelar Para a luta política Pela visibilidade Que ela sempre teve E todas as quatro situações Que eu estudei As duas De Turudu e de Aquiraz Durante praticamente dez anos O tempo do mestrado O tempo do doutorado Os outros tempos Incluindo o tempo da militância São terras adquiridas Terras compradas Como estamos hoje Para não dialogar muito Esse mapa Ele traz o que a militância Do grupo do Número Cessa Negra Dos anos 80 Agente Pastoral Negros E mais recentemente O Grupo de Valorização do Negro Do Cariri Diz onde tem comunidades negras No Ceará Agrupamentos Os indícios Há um discurso de movimento Isso chega a 140 localidades A Cerquice Que é a Comissão Estadual de Quilombos Do Ceará Trabalhando já mais a partir De comunidades identificadas Com o signo Quilombo Trabalha com 79 Que é essa discussão Que nós vamos ter agora No final de semana Nisso surgiu O movimento quilombola Por exemplo Eu não trago aqui os dados A Cerquice O dado só oralmente E no caso do sul do Ceará Se você subir aí Os 30 municípios do sul do Ceará 25 têm comunidades quilombolas Então não é mais o tempo De dizer Não tem negro no Ceará Tem negro Tem quilombo Como é que essas comunidades Vão se articular Porque onde que não aparecem Muitas comunidades quilombolas No sertão central Que é o último reduto Da ideia de um sertão Que foi construído A partir do vaqueiro Que seria uma figura livre Mas o vaqueiro Era uma liberdade E como diria um certo presidente Nós tivemos vigiada Poder ir muito longe Dos olhos do fazendeiro Que às vezes nem vivia Naquelas terras Mas E o processo Nós estamos hoje São 37 processos abertos No INCRA 44 comunidades Certificadas Pela Fundação Palmares Pelas últimas cidades Agora de 10 Outubro de 2013 E na região antipoletana Que é o caso Que eu estou me reaproximando 5 comunidades certificadas Mas em Calcaia Agora pode descer Para pegar o norte do estado E mostrar ali Calcaia é vizinha da Fortaleza Aquela é as luzes Que eu já falei Mas Calcaia Há indicações Que são de 9 a 10 Comunidades quilombolas Uma delas descendente Dos caetanos Por isso também O signo vai se espalhando Quilombo e caetanos Tinha essa narrativa Já na tese E de um filho do caetano Fundador da comunidade De construção dos caetanos Que foi para Capuã Horizonte Que é Alto Alegre Do lado Pacajus Que dá de base As adjacências Atravessadas por canais Que são canais De alimentação Para a água Da região metropolitana De Fortaleza De umas refinarias Que vão atender A outros processos De grandes negócios Grandes equipamentos Econômicos E ainda tem Nessa área Tem nessa área 5 comunidades indígenas Então, ou seja Eu tenho trabalhado agora Com as regiões metropolitanas Que no Brasil Elas concentram Somente as do norte Nordeste População pobre População nele É uma diversidade étnico-racial Que não necessariamente São olhadas dessa forma Porque as regiões Elas são artifícios políticos De governos Para criar Hoje tem a região metropolitana Não tem nem metrópole A região metropolitana Cráter o Azeiro Que não tem nem uma das doze metrópole O Berlândio Beraba 66 municípios É ativo de criar Uma região metropolitana Mas vamos dizer Nas regiões metropolitanas De capitais Que se metropolizaram Porque o fenômeno Do metropolitano Para a geografia São cidades conectadas Esse urbano Em uma outra escala Essas comunidades No caso do Cearense Elas estão bastante articuladas Se afirmando Se colocando Em relação ao poder público Já numa outra lógica De dizer assim De alcançar E utilizar os direitos Que poucos Que fecham Então é isso Que eu tenho Para discutir E tem a questão Do retorno Como antropólogo Alcântano Eu voltei Em 2011 Com os seus caetanos Depois de 10 anos Ser na comunidade Não sei pessoalmente Por que eu fiz isso Porque como eu disse Eu não só tenho Passos de militância Mas tenho Relações de amizade Mas talvez tenha sido Necessário Se afastar Não sei E foi interessante Ver que Aqueles adolescentes Hoje são lideranças Quilombolas Aquela comunidade Articula Outras comunidades Olha tem Nazaré Que vizinho Que você não conhecia Você precisa ir lá Você precisa conhecer E que foi muito Rápido Em menos de duas semanas Eu fui catapultado A toda essa movimentação Quilombola Estando em Fortaleza Muito rápido Assim Bem Eu me encontro Faz uma fala Volta Então assim Não pude nem pensar Se eu queria Algo de mim Algo de mim Queria Porque Como disse Para o quarto neto Eu saí de casa Trouxe a viagem da volta Guardada na minha mão Então Não saí É isso Obrigado Muito bom Como sabe Lá do Ceará Eu estive lá Com esse Pacajus Aquirais Horizonte Também E na mesa de abertura Estava prevista a presença Do INCRA Por algum motivo Agora a gente conta Com a Domingas Ali Eu queria saber Se ela queria Dar alguma palavrinha Algum É isso A mesa Então tá bom Bom Encerrados aqui As apresentações A gente teria A professora Cíntia Que infelizmente Não pôde estar presente A gente vai passar Para as questões Fazer uma reflexão Aqui Junto com vocês Eu achei Eu vou tomar Palavra aqui Inicialmente Vou aproveitar aqui Já tô por aqui Depois eu tava propondo Fazer três intervenções E o pessoal faz A rodada de conversas E aí a gente Parte para outras três Eu achei muito interessante O trabalho do 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 Carlos Esse processo contínuo De negociação Da comunidade Eu acho isso sempre Muito fantástico Enfim Essa capacidade De Desses grupos Também lerem O que está acontecendo No plano Em diferentes planos Jurídicos Políticos E por aí vai Enfim Queria um comentário Seu depois disso aí E Não precisa ser agora O José Maurício Também achei Muito interessante Esses dois exemplos Eu conheci lá A feijoada Lá do Luiz Sacopanche Enfim Um espaço muito interessante Fiquei pensando Nas duas situações Na questão do valor Quer dizer O Sacopanche Sofre uma perseguição Assim Pontual Quando ele Quando o estacionamento Começa A gerar valor Para a comunidade O samba Começa a atrair pessoas Aquilo começa a ser Um negócio bom Para a cidade Então a população Do entorno Quer dizer Esse pessoal Não pode Gerar valor Ele só Tem esse escravo No imaginário É uma coisa muito importante E eu queria Fazer uma pergunta Para você Não sei Será que Essa distância Que você fala Que existe entre Sacopan E a pedra do sal Será que ela não é Encurtada pelo decreto 4887 Pela política De regularização fundiária Por essa inscrição Como quilombola Uma coisa que eu fiquei Pensando É uma coisa que eu fiquei Obrigado.